É um Chevrolet zero quilômetro aqui na Transan. Primeiro, condição de pagamento especial, várias cores. Isso é legal porque a pessoa pode escolher o que ela quer, né? Pode escolher a cor que ela quer e a novidade que é o Astra aqui na Transan. Muito bem. Você pode marcar um test drive, escolher o seu modelo e fechar negócio. E mais, tem a Semana Astra para uma promoção especial, né Almir? Semana Astra, Transan, esperando por você em grande astral aqui na Transan. Fala a taxa de juros que você vai fazer para esse carro. Nós estamos com uma taxa de juros baixinha, 1,98. Opa, então uma entrada que pode ser o carro usado, né? Pode ser o carro usado. Se o carro usado for maior que a entrada, que o valor da entrada é 45% do veículo. Ok. Você devolve? Nós devolvemos o troco. Ok. E você pode fazer em até 24 meses. Lembrando que a taxa é? 1,98. E você ainda tem uma novidade. Aqui você tem o GM Plus. É uma proteção financeira. Se você perdeu o emprego, você tem a segurança de que eles vão pagar a prestação para você em até 4 meses. Então você não fica aquela... Ah, vou perder o carro. Não, não perde nada. Não, não vai perder o carro porque você tem a proteção financeira. Liga para cá que nós vamos explicar as regras para você desse seguro. E aí você vai encontrar a família Vectra, Corsa, também completa, né? Toda a linha aqui na Transan nós temos. Para pagamento em até 36 meses. Blazer também? Blazer também. Nós temos a S10. Toda a linha. Mais de 300 veículos em estoque esperando por você. Olha, quando ele fala mais de 300 veículos, você pensa assim, oba, é bom para negociar. É verdade. Transan, de segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado e domingo até o último cliente, né? Até o último cliente. Liga, nós vamos esperar por você. Rua Clodomir, Amazonas, número 1000, fala o telefone. 829-8787. Rua Tabapuã, número 1000, telefone. 820-8511. Transan. Vem.